Para quem quer lançar um CD, portanto, se algum de vocês algum dia quiser pensar em lançar um CD, se tiver capacidades para cantar, principalmente, porque não. Então, se alguém quiser fazer a produção no teu estúdio, tem que ir à tua página? É, pode ir à minha página, JCOficial, tanto no Instagram com F, JCOficial, ou no Facebook ou no Instagram, ou então ir cá para estúdios, diretamente na página do Facebook. Pronto, entretanto, eu era para lançar o meu álbum antes do verão, o que não se proporcionou, porque, como eu disse, eu tenho vários trabalhos com outro pessoal lá no estúdio, e então estar a gravar outros artistas acabou por me retirar um bocadinho do meu trabalho pessoal como artista. De maneira que vou lançar agora este próximo tema, que é o próximo que eu vou cantar agora, que eu vos disse que era em primeira mão, vai ser o videoclipo no domingo, e é um tema um bocadinho diferente, que é uma kizoma em espanhol. E o álbum, possivelmente, se tudo correr bem, irá sair em outubro, o próximo álbum, o meu segundo álbum só. Ok. Portanto, se quiserem, vamos ouvir o Tarraxami, não é? Claro, sim. Acho que vamos estar, a música está muito bonita. Em primeira mão aqui... Love on Top. No Love on Top, não? Espetácio. Para DJ. Para DJ. Para DJ. Tão Tão texted, Jack! E sombra, siga movendo o teu corpo. Tadash a mim, sempre assim, não te quedes tão solta, bailar contigo é um sonho. Tadash a mim, sacudame, quero sentir o teu corpo, bailar comigo esta noite. Tadash a mim, compara. Tadash a mim, não te quedes tão solta, bailar pegados, bailar pegados. Baila, baila, não pare, teu corpo me provoca, minha alma te desea. Tadash a mim, sempre assim, não te quedes tão solta, bailar contigo é um sonho. Tadash a mim, sacudame, quero sentir o teu corpo, bailar comigo esta noite. Tadash a mim, não pare, essa noite eu estou. Tadash a mim, sempre assim, não te quedes tão solta, bailar contigo é um sonho. Tadash a mim, não te quedes tão solta, bailar contigo é um sonho. Tadash a mim, sacudame, quero sentir o teu corpo, bailar contigo é um sonho. Tadash a mim, não te quedes tão solta, bailar contigo é um sonho. Tadash a mim, eu não te quedes tão solta, bailar contigo é um sonho. Transcrição e Legendas Pedro Negri